Agora você vai conhecer o nosso central de Semem, o criatório e simencializado em reprodução, como mostra a Neiva do Arte em Santa Catarina. Exemplo, guarda o oeste de Santa Catarina, lugar de figuríficos e de granjas onde se criam suídos. O gano muda ainda o macaco aí, mexicano. Máquina. Rápido, pobreza. Máquina. 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 Obrigado.